Dominique já chegou por aqui, vamos começar falando de Libertadores da América? Claro, hoje é o assunto do dia, né Maria? Então a gente já tem definido os dois finalistas da competição. O Flamengo venceu novamente o Vélez e conquistou a vaga. O Urubu parece estar vivendo um sonho. Afinal, a taça da Libertadores está novamente próxima. Era 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro estava no Maracanã, mas a noite tinha a cara de carnaval para os rubro-negros. Hoje é garantido, é 10 a 0 hoje, é para festar com a galera, vamos! Hoje é só festa, hoje é dia de alegria, o Flamengo já deu o show lá, agora é só festa da torcida, ele vai dar um presente para nós aqui torcedores hoje. Quando começou a festa, um convidado indesejável quis estragar a folia dos rubro-negros. Lucas Prato deu esperança aos visitantes. O Flamengo demorou para reagir e só foi ameaçar no fim do primeiro tempo com a rascaeta. Logo depois, o cara do confronto apareceu. Everton Ribeiro cruzou e Pedro subiu mais alto para marcar o quarto dele na semifinal, o décimo segundo do artilheiro da Libertadores. No segundo tempo foi mais animado, Vidal perdeu uma chance logo no início. Pedro queria mais, buscou o segundo no jogo e parou no goleiro. Depois, a batida foi na rede pelo lado de fora. Mas ele foi decisivo de novo, fez uma jogada de craque e serviu o marinho. O chute foi preciso de quem já sabia que iria marcar. O Flamengo ainda fez outro no fim com o Pablo, mas o gol foi anulado. Àquela altura, os rubro-negros já estavam com um atlético paranaense na cabeça. O carnaval que começou na arquibancada passou para o campo no fim do jogo. Agora está confirmado. O Flamengo vai disputar a final da Libertadores pela quarta vez, a terceira nos últimos quatro anos. Para ser tricampeão, vai ser preciso superar o atlético paranaense, dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. Os foliões esperam agora um novo baile rubro-negro em Guayaquil. Agora chegou a hora dele. Fala, Theo! Dominique, amigos de Santa Catarina, já temos então definido a grande decisão da Libertadores da América. No dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador, vão se enfrentar Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo ontem no Maracanã, lotadaço, empapuçado, uma festa bonita da sua torcida, venceu de novo o Vélez por 2 a 1, no agregado 6 a 1. O Flamengo chega como o único invicto nessa Libertadores da América, uma campanha fantástica. Fantástica! 12 jogos, 11 vitórias e um empate. E tem o artilheiro da competição, que é o Pedro. O Pedro que deve aparecer amanhã na lista do Tite para os dois últimos amistosos da seleção brasileira. E vou além, o Pedro tem tudo para ser titular no Mundial do Catar. Tem favorito? Tem. O grupo do Flamengo vem mostrando um futebol melhor. Individualmente, o Flamengo tem um time melhor. Mas do outro lado, tem um Atlético Paranaense que está jogando muita bola e tem muito claro qual é o objetivo a ser alcançado, que é este título da Libertadores da América. E aplausos para o Felipão. Felipão que está invicto nesta Libertadores da América. O Atlético tem duas derrotas, mas foi antes do Felipão chegar. O Felipão chega à sua quarta decisão de Libertadores da América. Nunca um treinador brasileiro esteve em quatro decisões da competição. Uma coisa é certa, sintoma de uma grande final. E você vai curtir tudo aqui no SBT. Um forte abraço e cuide-se bem. Agora sim já temos os finalistas da Libertadores. Atlético Paranaense e Flamengo decidem o título lá em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro. E antes de finalizar o assunto Libertadores, nesta quarta-feira, antes do jogo do Flamengo acontecer, um caso lamentável. A repórter Jéssica Dias, da ESPN, estava ao vivo quando um torcedor deu um beijo nela. Vamos conferir esse momento. São a terceira final consecutiva da Libertadores da América em quatro anos. Para que é isso, né, velho? Uma situação totalmente desagradável. E a gente sabe que mulher no jornalismo esportivo já é difícil. E o mínimo esperado nessa situação é respeito. Agora a gente fala de Liga dos Campeões. Algumas equipes foram a campo nesta quarta-feira. Bora ver os resultados. Jogando em Amsterdã, o Ajax não deu chance para os Rangers e venceu por 4 a 0. Já o Barcelona venceu por 5 a 1 o Vitória Pilsen, com três gols de Lewandowski. O Liverpool perdeu por 4 a 1 para o Napoli, da Itália. E em Londres brilhou a estrela do brasileiro Richardson, que estreou na Champions marcando os dois gols da vitória do Tottenham sobre o Olímpico de Marseille. E hoje tem equipe catarinense em campo. O Criciúma joga pela Série B contra o Bahia, no estádio Heriberto Ilse, às 7 horas da noite. Amanhã a gente traz os detalhes desses jogos para vocês. Agora vamos falar de surf? Começou hoje a janela da final da Liga Mundial de Surf. Três brasileiros estão na disputa para serem os melhores do mundo. No masculino a gente tem o Ítalo Ferreira e o Felipe Toledo. Já no feminino a nossa representante é a Tatiana, o Weston Webb. Estamos torcendo por eles. Aí agora a gente vê, eu preparei um telão para a gente conferir como vai funcionar o WSL Finals. Então ele será disputado no formato mata-mata. E no telão a gente consegue ver as baterias e quem vai pegar quem ali na competição. Amanhã a gente traz os detalhes dessa competição que já está rolando. Antes de eu entrar aqui para o SCC Sport, eu dei uma olhadinha. E a primeira bateria das meninas tinha acabado de começar. Então amanhã a gente traz tudo para vocês. E antes de acabar o esporte, eu tenho uma dica. Já pensou em trazer um desafio a mais para a sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o MrJack, isso é possível? O mrjack.bet é um site completo. Projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas. Seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar. E você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente um real. São milhares de jogos todos os dias e infinitas chances de ganhar. E mais, só no MrJack, palpite certeiro, vira saque, instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse mrjack.bet e desafie. Agora é com você, Fernanda.